Wesley César Toffoli Cardoso, de 45 anos, é membro da Ordem dos Advogados do Brasil em Goiás. O perfil de cliente favorito do homem são traficantes. Ele se apresenta como especialista em causas criminais e com recursos em tribunais superiores. O advogado foi preso tentando passar esses dois celulares para um detento dentro da cela em Senador Canedo, região metropolitana de Goiânia. O caso aconteceu aqui no Fórum da Cidade. O preso aguardava para passar por uma audiência de custódia. E o Wesley entrou aqui no local livremente com os celulares porque não pode ser revistado. Essa é uma prerrogativa garantida por lei a todo advogado quando entra nesse tipo de estabelecimento. Segundo a polícia, ele pediu para falar com o cliente dele e foi flagrado tentando entregar os celulares. Os celulares estavam enrolados com fita isolante e preso a eles estava o fone de ouvido e o carregador. O agente prisional que fez o flagrante disse que o advogado jogou os aparelhos dentro da cela. Em seguida, o local foi vistoriado e os celulares encontrados. O homem foi contido pelos policiais. O advogado foi preso em flagrante e trazido aqui para a delegacia de senador Canedo. A Ordem dos Advogados do Brasil informou que o caso será acompanhado de perto pela Comissão de Direitos e Prerrogativas. Caso fique comprovada a culpa, o Wesley será denunciado pelo Tribunal de Ética da OAB e pode até perder o direito de exercer a profissão. Um processo criminal será instaurado contra o advogado. Ele deve responder pelo crime de administração pública configurado por favorecer a entrada de aparelho de comunicação em estabelecimento prisional. A pena é inferior a dois anos de prisão.